Então olha só, gente, nesse castelo vai acontecer tanta coisa doida. O que você vai trazer pra gente? Gente, é o seguinte, é o seguinte, presta atenção. Eu vou trazer um monte de atrações, entendeu? Cada uma mais tosca do que a outra. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem que agradar o rei. O rei? É. Então vamos começar. É o castelo da Cinderela. Vamos embora. Vai, Cinderela, primeira atração. Olha, gente, olha, tô me sentindo uma princesa. Olha, gente, o primeiro candidato já vem querer disputar a vaga de bobo da corte. A minha vaga, olha, a palhaça aqui sou eu, meu amor. Com os aplausos de vocês, o palhaço Amendoim. Olha pra ele. Vamos ver o que o Amendoim vai fazer. Vamos ver, vamos lá. Boa sorte, Amendoim. Amendoim. Boa sorte, Amendoim. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. E o rei do Pará, qual é o personagem que vai sair? Opa! A Briceira! Vai ganhar prêmio, vai ganhar prêmio! Quanto ela trouxe? Olha só! Trouxe quanto pra ele? Deixa eu ver quanto ela trouxe. Vamos ver quanto você vai ganhar. Olha pra aí. Bom, hein? Olha pra ele quanto ele vai ganhar. Deixa eu ver. Vira 200 reais! Obrigada, amendoim! Obrigada, amendoim! Vamos para a próxima atração.